Mas eu tenho um horror à política. Você já foi convidada? Já. Para ser política? Mas eu acho que é uma coisa... Tem que ter estômago, né? Muito complicado. É verdade. É muito complicado você trabalhar naquilo ali, entendeu? Entendi. E ter que enfrentar todas aquelas dificuldades, a falsidade, os interesses. Eu acho que é muito tópico. Por que você não acha que a política, os bastidores da política, assim como os bastidores da televisão, não é meio parecido também? Tudo é. Mas é que eu acho que política é uma coisa mais séria. É uma coisa que a gente ouve, assim, são interesses muito grandes, né? É uma coisa muito... Então, por exemplo, na televisão já é diferente. Na televisão, o cara um passa o pezinho no outro para ficar com o trabalho do outro. Na política, o nego manda matar, né? Então, eu acho que a gente ouve que o indoors é diferente. Então, eu acho que a gente ouve que a gente ouve que a gente ouve que é uma coisa que a gente ouve que a gente ouve que a gente ouve, né? A CIDADE NO BRASIL